Do Vietnã a gente tem Nguyen Hatan. É verdade, olha aí, o vietnamita bacana, eles fizeram recentemente um curso da Federação Internacional lá e eles estão correndo atrás mesmo, olha aí, colocaram um atleta na final. Segundo melhor ontem na classificatória, perdendo apenas para o campeão olímpico, o sul-coreano, que vai saltar daqui a pouquinho. Primeiro dos dois saltos do vietnamita. Belo salto, uma rondada, um flick-flack para o cavalo e duplo mortal na segunda fase. Um salto bem difícil e com uma execução muito boa. Aí durante os dois mortais que ele faz na posição carpada, que é segurando ali a perna, a perna esticada, ele tem uma leve flexão no joelho.